Ei Caipira, saia do meu caminho agora! Tá falando comigo? Sim, com você mesmo! Ah, se fecha para a queda, aqui é meu caminho, tô indo trabalhar. Você que se vir, passa por acolá. Cuidado com o que você fala, eu sou o homem mau. Ah é? Você é o homem mau? E o que é que tem? Acho que você não sabe da minha fama por aí afora. Olha aqui seu moço, fica você sabendo, seu homem mau, que passado de gente é terra que ninguém pisa. Você não faz ideia do que eu fui no passado. E você não faz ideia do que tem por detrás dessa cara de bobo aqui. Então quer dizer que você tá tentando me colocar medo? Eu que te pergunto, eu que te pergunto por acaso. Eu tô te colocando medo ou não tô? Bom, nesse caso, deixa eu ir embora. Não quero ficar perdendo meu tempo precioso com você não. Até mais. Ah, é bom você tomar rumo mesmo. Vai-te embora. Por mais que você não faz ideia do que tem por detrás dessa cara aqui, ó. De bobo. Oh, Zé Butina. O que que foi, Tião? O homem foi embora com medo de você. Agora me bota uma curiosidade, Zé Butina. O que que tem por trás dessa sua cara de bobo? O que que eu tenho por trás dessa cara de bobo? O que é por trás dessa cara de bobo? Osso! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.